E como é que foi com a Anitta? Cara, a Anitta me conheceu no Instagram. Na verdade foi a Karina, eu acho, que é uma grande amiga dela, assessora dela também, que me seguia no Instagram e apresentou ela assim. E aí ela ficou... Pô, ela fez tipo uma série de stories de 5 minutos falando que eu era um Brazilian icon, no auge que ela tava estourada com aquele envolver que ela era Global One no mundo. Caralho. E aí foi tipo muito impactante. Eu ganhei 200 mil seguidores em um dia. Mentira, Valen. Muito louco. E foi no final de semana que eu fui apresentar o Tinder a primeira vez. Então tava acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo, sabe? Eu ia entrevistar pessoas que eu admirava e que eu nunca imaginei, assim. Foi tudo acontecendo muito avalanche, como é mesmo, né, eu acho. Sim. E você tá segurando o cabeçalho. Tô, tenho privilegiada máster, tenho psiquiatra, tenho psicanalista há milhões de anos. Então, isso aconteceu quando eu já tinha 18 anos de análise, né? Tipo, 19 anos de análise. Sim, já tem uma... Várias coisas que você fala e que eu, de alguma forma, tento também, né? Tenho... Tenho... Não tenho essa... Tenho mais dificuldade, às vezes, de ser tão pop. Mas eu fiquei quatro anos no Saia Justa falando durante quatro anos sobre depressão, sobre ansiedade, sobre o fato de eu tomar remédio, sobre o fato da minha família, né? De ter gente com depressão, de eu ter tido síndrome do pânico, etc. E eu fiquei pensando também como a gente fala pouco sobre saúde mental, né? E a gente acabou de sair de uma pandemia, porra, barra pesada. Eu vejo, eu tenho filho de 13, filho de 20 e eu vejo como eles estão marcados. Eu queria muito poder pegar na mão, tipo, elaborar melhor o que aconteceu comigo depois da pandemia. Você não tem... Você não sabe. Eu também não sei ainda. Eu acho que tá cedo. É. Eu acho que vai demorar um tempo pra gente entender. Você entende as coisas retrospectivamente, né? Eu não sei também. Mas eu sei que eu regredi muito em questão de relacionamento com homens, por exemplo. Tipo, amorosos, assim. Sim. Muito. Tipo, virou um caos na minha cabeça. Você nunca morou com ninguém? Não, eu morei com uma amiga. Eu morei com a Luísa Sapir numa época que... Não, não. Mas eu digo, você nunca, tipo, casou de morar junto? Não. E nem tem vontade? Não, no momento não.